Cada ocasião exige uma cor certa de batom. E são muitas as opções que tornam a escolha ainda mais difícil. Por isso, a dica de maquiagem da Ana dessa semana é pra te ajudar na escolha certa do batom. Olha só! A dica de maquiagem dessa semana não vai ser eu que vou dar. Hoje a gente vai falar sobre batom. E é sempre bom saber qual é a tendência, o que está em alta pra essa próxima estação. E pra isso eu vou falar com a Cristiane, que trabalha com cosméticos. E vai nos dizer que tipo e que cor a gente pode usar de batom pra próxima estação. Oi, Cristiane! Oi, tudo bem? Cristiane, e aí? Que tipo de batom você tem? Quando usar? Qual tipo de batom? Tipo cremoso, mate, opaco? E a cor, né? Pro próximo inverno. Sim, pro dia a dia as pessoas podem estar optando pelo brilho labial. Ele tem uma textura leve, porém ele é brilhante, né? Mas ele vai ficar suave. Mas isso não impede que a pessoa use um batom mais escuro. Então as tendências agora pro outono e inverno, a estação já permite que as pessoas usem tonalidades mais escuras, né? Então pro dia a dia a gente indica tonalidades assim, ó. O rosa também ele não vai sair, tá? Ele vai continuar na moda. Então cores assim, brilhantes pro dia a dia. E já pra noite as pessoas podem intensificar. Ele é de alta cobertura, né? E ele é bem intenso. Então são cores bem quentes pra estação. Com relação às etnias, a gente não indica assim, ah, essa cor fica melhor, né? A pessoa pode usar assim, opcional. Isso não tem mais uma regra assim, tá? E quanto a isso, hidratante? A gente sabe que no inverno os lábios ficam mais ressecados. Qual é a sua dica pra isso? Pra lábios não ficarem ressecados? Que estraga o batom, né? Sim. A pessoa pode estar usando um protetor labial antes de reaplicar o batom. Tá? Isso vai fazer com que ela mantenha os lábios hidratados. E pode estar usando o brilho labial também, em cima do batom, que vai ajudar a manter os lábios hidratados. E com relação à maquiagem, no geral, tem alguma regra ainda de olho tudo, boca nada? Boca tudo, olho nada? Não. A tendência agora é intensificar. A pessoa pode abusar. Em todos os pontos do rosto, pode estar usando olhos, maçã do rosto e lábios, ela pode intensificar mais a cor. Ah, então tá bom. Obrigada, Cristiane. Imagina, dispõe. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas e até a próxima semana. Agora que você já sabe que batom usar em cada ocasião, é só aproveitar. Tchau, tchau.